E é só botar a cara, rajada matei Nego 360 é perfeito, nega é só capa, eu não miro no peito Eu sempre rusho nesse tiro, odeio No x dos cria, você nunca aguenta Ruxei na ta cara de mp40 Dois cara, mochila, camisa sangrenta É só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit Nem ativa no aloca, ele vai conseguir Pra que está no teu capa, sua vida por um clique Nego busca até de loja, garanta é facin Não me chama no de sniper, pique atirador de elite Nego busca até de loja, cê vê bela skin Movimentação insana, rap, diga o Bruno Henrique Cê senta fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no put Cê senta fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no put Ambo dispara e fura teu colete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player, mas parece boot Ambo dispara e fura teu colete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player, mas parece boot E é só botar a cara, rajada matei Nego 360 é perfeito Nego é só capa, eu não miro no peito Eu sempre rusho nesse tiro, odeio no X dos cria Você nunca aguenta, rushei na tacara de MP40 Dois cara, mochila, camisa sangrenta É só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit Nem ativa no aloca, ele vai conseguir Quatt está no teu capa, sua vida por um clique Nego busca até de longe, garante é facin Não me chamando de sniper, pique atirador de elite Nego busca até de longe, CVB lá em skin Movimentação insana, rápida e com Bruno Henrique Cê senta fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no boot Cê senta fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no boot Rambo dispara e fura teu colete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player, mas parece boot Rambo dispara e fura teu colete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player, mas parece boot